Salve, salve galera Domingão aqui, chegando agora aqui no Lago Rao Olha aí como é que tá Começar o Gera agora, hein Chegando aqui, na entradazinha aqui Dá uma paradinha aqui agora A gente brigou Quando eu vi essa morena, confesso minha paixão 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 Amanhã, se eu vou no vento, filho Já tem um vento esperando, não para Me põe um prazer, te apaguei Se desce a mais Alô, é cheiro, viu? Amanhã, se eu vou no vento, eu vou no vento Ela pensou que ia me enganar A linha só pra recabar de voar Se voar, o menino não rolou A escola que ela veio, canta o professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar O amanheceu, vou ir embora Já tem um vento esperando, não para Foi um prazer, já pode vir Se der saudade, eu ligo pra ti O amanheceu O meu pai, a ló e a ló e a ló Eu tomei um vento Todos os dois, eu não te dei A saudade é como nada O homem já dizem Até que pôr, a ló e a ló Pra ver como é só se me enganar O amanheceu O amanheceu O amanheceu O amanheceu droite Outra O que é isso? 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 O que é isso?